O que é o Léo? Ouvintes, telespectadores Para mim está sendo algo sobrenatural Vai ficar marcado na minha carreira, na minha história como crente E temos sentido a presença de Deus em cada dia que está acontecendo esse congresso Temos visto o agir de Deus Deus tem se manifestado de uma forma gloriosa no meio de nós É tanto que quando começamos a ministrar os louvores Nós não conseguimos continuar Porque a glória de Deus desce e nós somos tocados E é uma coisa de crente É gratificante poder estar participando desse congresso Quem não veio perdeu Léo, você participou das duas últimas edições Edição 1 e edição 2 Essa é a terceira Há alguma diferença para melhor ou igual? Pastor, sem comentários Essa está sendo bem melhor O público é bem maior Nós temos visto o agir de Deus bem maior também E eu creio que ano que vem vai ser bem melhor ainda Passamos esses dias debaixo da dispensação da graça Você que entende de música pode nos falar rapidamente O que representou também a passagem dos cantores e bandas por esse congresso Qual mais marcou o seu coração, Léo? Pastor, não tem como falar qual marcou Todos foram usados por Deus Cada dia foi de uma forma diferente Cada qual Deus usou de uma forma diferente Teve o público para isso, né? Então fica até difícil falar qual foi o melhor Eu creio que todos fizeram sua parte no reino E todos foram abençoados Ok, vamos conversar com a Keren Componente do Ministério ID De louvor e adoração O que é mais Jesus e intimidade na sua vida? É o mover sobrenatural de Deus E mais do que isso É uma etapa nova na nossa vida Todo ano, cada ano o Senhor nos surpreende mais O Senhor traz coisas diferentes Pessoalmente eu fui marcada pelo ano passado E assim, eu tenho crescido O Senhor tem falado de maneira diferente O Senhor tem falado de maneira sobrenatural Então na vida de cada crente Pessoalmente falando As pessoas elas são tocadas E são transformadas pelo poder de Deus O que você viu Durante essa terceira edição Que marcou você Na vida de alguém Com experiência Você vê com os seus olhos Uma coisa que eu vi E que me marcou bastante Foi Deus assim Focar na questão de pai De ser pai E tratar com cuidado De todos os assuntos mesmo Como pai Deixando claro Para o público Para os cristãos Para quem veio assistir E participar Com o carinho Que tem cuidado De todos nós como pai Assim, ele tratou Curou Transformou Tocou nas pessoas Batizou com o Espírito Santo De um cuidado Que eu não havia visto antes Como pai mesmo As pessoas foram profundamente Tocadas com Com a filiação Com o amor que Deus tem Como pai Muito bem Queremos agradecer Tanto ao Léo Santos Quanto a Kerem Deus abençoe Amém, pastor Obrigado Kerem, Deus te abençoe Amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Têm o amor que Deus abençoe a todos E o amor que Deus abençoe a todos Amém Deus abençoe a todos